Olá, galera do SXZD. Bom, meu nome é Sonage Cruz, presidente do Grêmio Recreativo Cultural Escola de São Almoço da Cidade Alegre e pra mim é uma super honra receber a notícia que a escola foi indicada pro prêmio de melhor desfile do carnaval 2020. Nossa, somente gratidão. Vocês sabem o que é isso? Um enredo totalmente diferenciado, que tem aí as mãos da minha irmã e a gente focou muito em cima disso. Demorou tanto pra ser feito, foi feito com tanto carinho e a família Mocidade Alegre abraçou essa causa. Então, a minha gratidão a vocês por terem essa sensibilidade de ter indicado a Morada do Samba, entre tantas outras agremiações, como um dos melhores desfiles. Pra mim, já está sendo maravilhoso vivenciar esse momento de emoção. Agradeço em nome da minha, da sua, da nossa Mocidade Alegre e, irmã, tamo junto.